Dando continuidade à nossa discussão sobre conceitos fundamentais de redes de computadores, eu gostaria de falar um pouco sobre servidores web e servidores de aplicação. Então, conforme discutido, quando nós utilizamos o protocolo HTTP, nós temos uma arquitetura distribuída chamada cliente-servidor, onde seu cliente é normalmente representado por um navegador web e o seu servidor possui uma peça de software chamada servidor web, que responde às requisições oriundas de um navegador web. Então, um dos dispositivos mais importantes presentes na web são os servidores web, que são computadores que rodam um software especial que atende requisições HTTP. Hoje em dia, é muito comum nós termos servidores web virtuais e máquinas virtuais criados em algum ambiente nas nuvens. Mas também nós temos servidores web dedicados em máquinas físicas que fazem justamente o trabalho de atender a requisições HTTP. Uma dúvida que surge é que vocês vão ver muito usado entre desenvolvedores web os termos servidor web e servidor de aplicação, ou servidor de aplicação web. Embora em alguns momentos a gente use tudo esses termos de forma como sinônimos, existe uma pequena diferença entre eles. Um servidor web, basicamente, ele tem como objetivo servir um conteúdo estático em HTML, CSS e JavaScript. Basicamente, essa é a ideia. Mas, normalmente, o servidor web, quando a gente fala servidor web, a gente está pensando naquele site pessoal que está hospedado em um servidor web e que vai ter um conteúdo estático lá que vai ser apresentado para os seus clientes, para o navegador web. Quando eu falo servidor de aplicação, ou um servidor de aplicação web, eu estou estendendo a funcionalidade do servidor web. Aí eu estou dizendo que um servidor de aplicação, ele tem as funcionalidades do servidor web, mas ele tem como principal característica gerar conteúdo dinâmico. Ou seja, parte do conteúdo que é apresentado nas páginas web vem, por exemplo, de um banco de dados. Um servidor de aplicação, quando chega uma requisição no servidor de aplicação via HTTP, o servidor de aplicação lê aquela requisição, normalmente vai no banco de dados, faz uma consulta no banco de dados, busca dados no banco de dados, realiza algum algoritmo, executa a lógica de algum algoritmo em cima desses dados, e o resultado dessa lógica, ele embute dentro do seu documento HTML, aí sim manda para o seu navegador web. Então, basicamente, a diferença entre um servidor web e um servidor de aplicação é que os servidores de aplicação utilizam algoritmos para a geração de conteúdo dinâmico que vai ser exibido para os navegadores web, enquanto o servidor web apenas serve páginas HTML estáticas. É uma forma de você fazer a diferenciação. Quando a gente fala de servidor, seja servidor web ou servidor de aplicação, nós temos que lembrar que os servidores são conceitos fundamentais dentro do mundo de desenvolvimento web, dentro de programação web. Então, se você for um desenvolvedor back-end, então, você vai ter que trabalhar para aprender a configurar, startar, parar e configurar diversos servidores de aplicação existentes no mercado. Isso é uma tarefa comum de um desenvolvedor back-end. Mas hoje em dia, até os desenvolvedores front-end, que teoricamente ficam trabalhando mais do lado cliente, com o navegador web e as tecnologias em navegador web, mas hoje em dia, lembrando que os indivíduos são T-shaped, formato T, os front-end developers também entendem hoje em dia de configuração de servidores back-ends. É um conceito importante de ser dominado, inclusive, para desenvolvedores front-end. Fica bacana a história, porque vamos supor, se você for um desenvolvedor web back-end em Java, uma das vantagens é que você tem diversos servidores de aplicação back-end em Java compatíveis com Java. Aí você não tem apenas uma solução. Se você é um desenvolvedor back-end em Java, você pode usar o Wildfly, você pode usar o Glassfish, pode usar o Payara, pode usar o Tomcat, pode usar o Tommy. Ou seja, você tem diversos servidores de aplicação que são compatíveis com Java para desenvolvimento web back-end e que você precisa aprender a configurar. Cada linguagem de programação, seja PHP, seja Python, seja Ruby, vai ter o seu próprio servidor de aplicação no qual você vai rodar as suas aplicações web desenvolvidas naquela linguagem. Então, a mensagem é, embora servidores de aplicação e servidores web teoricamente são conceitos para back-end development, desenvolvedor front-end também precisa entender de configuração desses servidores. Falando um pouco de servidores, vamos falar um pouco sobre a World Wide Web, a WWW, que é tão famosa, tão famosa, mas que muitas vezes as pessoas confundem. WWW não é sinônimo de internet. Cuidado com isso. A internet é uma rede de computadores que existe desde a década de 60 lá, para fins militares, desde a ARPANET. A WWW é uma aplicação que roda em cima da internet. Imagina assim, a WWW é um software que roda em cima da internet que usa o protocolo HTTP. Então, são coisas distintas. Vamos pensar assim, a internet é a rede física, vamos pensar assim, com sua pilha de protocolos. A WWW é uma aplicação que roda em cima da sua rede física. Então, a WWW é uma aplicação construída para transformar, para fazer com que as informações sejam acessíveis, compartilhadas e associadas umas às outras a partir de hiperlinks. Então, quando nós trabalhamos com a WWW, com a HTTP e com a linguagem HTML, um documento HTML é formado de vários links, que são uma forma de você linkar, associar um documento com outros documentos presentes dentro do seu próprio site ou em outro local dentro da rede mundial de computadores. É por isso que é chamado World Wide Web, web de teia, como se fosse uma teia de aranha, porque os seus documentos são associados com diversos outros documentos, não necessariamente hospedados na mesma página, no mesmo servidor que o seu domínio está hospedado. Então, a WWW é literalmente uma rede de links, uma teia de links, que junta essas informações ao redor do globo mundial, tornando com que essas informações estejam acessíveis a partir de um software instalado nas máquinas dos clientes, que é chamado de servidor web, navegador web, desculpe. Então, a gente precisa de um navegador web para navegar via WWW, usando o protocolo HTTP para comunicação com os meus servidores web. Resumindo, a WWW foi criada para permitir compartilhamento de informação pela internet, pela rede de computadores. Observe que o básico da WWW não depende de estética, se a sua página é bonita, se você tem uma animação no seu site web. Não. A WWW foi feita da sua essência apenas para linkar um documento no outro. A aparência é outra questão e você não precisa de CSS, por exemplo, para funcionar o web. Diremos assim, na maneira crua, dos primórdios, de maneira, diremos assim, no braço, o que é o cerne do WWW é a comunicação em rede, ligação entre os documentos web. O que faz que a WWW seja tão famosa e de tanto sucesso é que todo dia hoje consegue usar a WWW porque todo mundo já tem o navegador web nos seus dispositivos móveis. Então, você tem o navegador web instalado no seu celular. Então, se você tem um navegador web no seu celular, você tem acesso a WWW a partir do seu celular. Talvez seja por isso que a WWW talvez seja a aplicação de maior sucesso da internet, porque é ela que permite você compartilhar documentos web utilizando navegadores e servidores web. Assim, muitas das nossas interações no dia a dia, quando a gente trabalha na internet, é feita via WWW, seja para questões de passatempo, questões pessoais de entretenimento ou mesmo para negócios. A WWW é tão famosa e tão famosa que muitas vezes tem pessoas que hoje em dia nem desenvolvem mais aplicações desktop. Quando fala que vai desenvolver um projeto de software, já quer fazer para a web, para a WWW. Por quê? Para reaproveitar o uso dos navegadores web que permite essa comunicação distribuída entre clientes e servidores. eu também gostaria de falar para vocês o conceito de documento web. Então, que em muitos momentos aqui eu vou falar página HTML, arquivo CSS, arquivo JavaScript. Talvez uma forma mais fácil de falar sobre isso é falar que você tem um documento web. Então, um documento web pode conter HTML, CSS, JavaScript. É um documento estruturado com algumas marcações específicas em HTML que os navegadores web conseguem renderizar. E nós vamos discutir HTML com muitos detalhes em outra parte desse curso. Mas, mais uma vez, lembrando, qual é o ponto-chave da internet da WWW? Você tem um formato padrão de associar um documento web com outro documento web que pode residir em qualquer parte do mundo. A questão de estética é segundo plano. teoricamente, eu não precisaria para que a WWW funcionasse. Vamos tentar destrinchar aqui o que acontece exatamente quando eu digito uma URL para acessar um recurso ou um documento web a partir do meu navegador web. Então, agora a gente tem uma noção mais ou menos de como a internet funciona. Protocolos, cabeçalhos de protocolo, portas, URLs, servidores DNS, www. dado. Vamos fazer uma breve revisão de como basicamente tudo funciona quando você digita o endereço no seu navegador web. Então, o que acontece quando a gente abre o navegador web e digita uma URL dentro da barra de endereço e pressiona Enter? Se tudo der certo, vocês vão ter visualizado no viewport, na parte visível do seu navegador web, aquele documento web que você acessou pelo seu navegador web, pela URL. Mas por debaixo dos panos muita coisa aconteceu. Então, por exemplo, quando eu digitei www.hostelapp.com, um exemplo fictício, tá? O que é feito foi consultado um servidor DNS, na verdade a gente viu que tem uma hierarquia de servidores DNS que responde pelo domínio, com base nessas consultas de servidores DNS é obtido o endereço IP e com esse endereço IP nós chegamos até a máquina onde está aquele recurso, no meu caso o meu servidor web e o documento web que está sendo acessado por esse endereço é retornado para a minha máquina para renderizado no meu browser, no meu navegador web. Quando eu termino basicamente o endereço por exemplo barra.com barra, basicamente eu tenho configurado eu tenho um barra index.html aqui, está sendo acessado o arquivo index.html que está dentro do meu servidor web localizado numa máquina remota. um outro conceito que existe também é o conceito de CDN as redes de entrega de conteúdo que qual que é a ideia? Conforme eu disse às vezes na web você está acessando um recurso que está num servidor web que está a milhas e milhas de distância de você você pode estar aqui no Brasil e está acessando por exemplo um servidor que está em Dubai a questão é quanto mais distante geograficamente você estiver da sua máquina cliente teoricamente maior vai ser o tempo de download daquela aplicação para renderização do seu navegador web você tem essa associação direta entre a distância geográfica e essa velocidade de renderização então o que é muito feito na prática? às vezes o seu site ele é distribuído ele é replicado em vários servidores web espalhados no mundo para que assim você possa acessar um que seja mais próximo de você e tenha um desempenho melhor isso é chamado Content Delivery Network então se o seu site precisa de uma velocidade máxima de entrega para renderizar para dar resposta para os navegadores realmente importa o quão distante o cliente está do servidor se eu colocar o meu servidor web com o meu site mais próximo fisicamente no servidor por exemplo aqui no Brasil eu vou ter um desempenho melhor quando eu uso CDN basicamente a ideia é essa eu vou distribuir por vários servidores para que quando alguém faça uma requisição seja buscado no servidor que seja mais próximo dele geograficamente se for pensar um conceito parecido quando você seleciona um Miro vai fazer um download por exemplo do Eclipse você pode selecionar em qual Miro ou seja de qual máquina que você quer fazer aquele download aí normalmente você seleciona um Miro se você estiver no Brasil aqui no Brasil porque teoricamente você vai conseguir uma taxa de download menor porque ele está geograficamente mais próximo de você e vocês desenvolvedores web hoje em dia não tem como falar de desenvolvimento web sem falar de clouds falar das nuvens porque hoje em dia você já tem toda uma infraestrutura tanto de hardware quanto de plataforma como serviço e de infraestrutura como serviço de software disponibilizado nas nuvens de forma que você contrata o serviço e dessa forma elimina a necessidade de ficar configurando servidores de ficar fazendo implantação de ficar preocupando com escalabilidade número de requisições simultâneas tudo isso teoricamente já está resolvido se você faz o deployment da sua aplicação nas nuvens então não tem como falar de desenvolvimento web ou falar de desenvolvimento em computação hoje em dia sem falar em cloud computing então basicamente o que é a nuvem é uma rede de computadores em nível global que hospeda aplicações web a partir de máquinas virtuais então tem uma série de servidores físicos gerenciados pela Google pela Amazon e diversas outras empresas cada um desses servidores possui uma série de servidores virtuais e você compra planos para poder reutilizar toda essa infraestrutura de rede que está disponível na nuvem então você paga por mês ou pelo uso do seu recurso e tem basicamente todo esse acesso de infraestrutura configurado para você então empresas como a Amazon Google e a Microsoft investem muito em infraestrutura nas nuvens pois é uma tendência você migrar on-premise sobre premissas que eu tenho usado quando você tem que vão pensar que uma infraestrutura de rede local por exemplo dentro da universidade eu tenho um CPD tem uma infraestrutura on-premises mas é muito comum é uma tendência atual a gente migrar parte dessa infraestrutura para as nuvens e quando eu estou trabalhando com Cloud Computing eu estou trabalhando com infraestrutura de hardware nas nuvens ou infraestrutura de servidores web de ferramentas de desenvolvimento nas nuvens ou até de aplicações nas nuvens quantas aplicações que vocês registram online no navegador web e rodam totalmente nas nuvens por exemplo Google Docs você não instala o Google Docs é uma aplicação é um software um serviço disponibilizado nas nuvens e você não precisa instalar on-premises não precisa instalar na sua máquina local isso é uma tendência muito comum nos dias atuais usar as nuvens tanto a infraestrutura como o serviço como a plataforma como o serviço ou as próprias aplicações como o serviço quando a gente fala de computação nas nuvens os maiores players vamos dizer assim os principais empresas que dominam o mercado é o Google Cloud Amazon Web Services a Amazon eu acho que é a que está mais na frente quando a gente fala de tecnologia para as nuvens mas eu tenho também o Azure da Microsoft e o mais novo o Alibaba Cloud também é uma possibilidade e a outra